Toda baixinha tem medo de hospital. Por quê? Porque só vai sair de lá quando tiver alta. Levei minha mãe numa loja e falei, escolha um presente de Didi das Mães. Ela escolheu. Eu disse, na volta a gente compra. Vinguei minha infância. É bem. Eu costumava ser viciado em sabão. Nossa, não sabia. Sim, mas agora estou limpo. Vou limpar essa sua cara lavada. Foi comprar um remédio e o farmacêutico perguntou se eu tinha receita. Ah, bem. Respondi. Ué, bolas. Se eu tivesse a receita, eu faria o remédio em casa. Nós reímos e depois caímos na porrada. Qual a diferença da guerra para o casamento? Fala. Na guerra você não precisa comer o inimigo. Vai te lascar. Agora vem a filosofia de hoje. O urubo não tem capacidade de matar, mas passou o dia todo esperando a morte de alguém. Ele vive disso. Tem pessoas que parecem urubus. Não tem capacidade para nada, mas vive de cercando. E esperando a tua queda. Pega a visão de quem está ao seu redor. Ela, 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 ela.